O cúmulo não é isso, o cúmulo eu vou contar pra vocês agora Eu vendi pra dona Elisabeth aqui Foi um aparelho do wi-fi Daquele pra pegar o wi-fi, pra pegar internet Pronto, eu vendi esse aparelho pra pegar internet Daquele bem reforçado que tem Ele é um pouquinho mais caro Mas é coisa boa demais, é coisa boa, coisa excelente Aí vendi pra ela, tudo bem Meu irmão, o povo aqui do Maranhão, vou te dizer uma coisa Pelo amor de Jesus Pelo jeito, eu coloquei dentro de casa Num canto bem bacanazinha, bem originalzinho Sabe onde foi que ela fez questão que eu montasse O aparelho dela Aqui, ó Se eu não vou botar isso dentro de casa não Se eu isso aí é caro, que realmente é caro Isso aqui foi 3 mil reais Eu tive que montar aqui em cima do poste Entendeu? Pra pegar o wi-fi dela Tive que colocar em cima do poste Porque aqui os vizinhos, tudo velho Eu quero que esses Aí disse um bocado de nome com os vizinhos dela Eu quero que tudo veja O que foi que eu comprei aqui Aqui agora Agora também esse wi-fi aqui Dá pra cidade quase inteira Aqui o bicho é potente Aqui é potente Faz até medo Os cabra queriam roubar um troço desse Mas eu quero ir aqui Isso aqui no povoado próximo Não vou nem dizer onde é que eu tô não Porque faz até medo Mas tá aqui, ó Eu tive que montar no poste Porque dentro de casa ela não queria Não, dentro de casa ninguém não vai ver não Eu quero que todo mundo veja, rapaz Essa minha profissão é fogo Eu quero que voe que tuve